Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e o vídeo de hoje eu vou produzir aqui muitas flores, vou fazer aqui o meu jardim florido e eu vou mostrar tudo aqui para vocês, eu separei aqui algumas cores de linha que eu tenho planos de fazer muitas flores para montar jogos de cozinha ou o que der para fazer e eu estou muito animada porque fazer as flores adiantado ajuda na hora de fazer o trabalho e aí a gente faz muito mais rápido, então se você tiver sobras de linha aí na sua casa e se você quiser me acompanhar, então bora produzir que o final do ano está aí e a gente tem que ter muitas peças, então pessoal vou começar aqui separando a primeira cor que eu vou utilizar. E aqui para começar a minha produção de flores vou iniciar aqui com a cor vermelho que o nome dela é geleia, ela é da Cia Texto, a numeração dela é 9245, é uma cor maravilhosa, vou combinar ela junto com este verde aqui da Cia Texto, é um verde muito bonito, então vou fazer aqui a minha produção de flores e aí eu volto mostrando para vocês. E aqui eu já finalizei, eu fiz 13 flores, então cada jogo de cozinha vai ter 13 flores, eu gostei dessa quantidade, eu vou usar 3 para cada tapetinho e 7 na passadeira. E olha só que lindo que fica esse tom de vermelho que é o geleia da Barroco, vou pegar aqui mais de perto para vocês, olha só gente que delicadeza que fica essa flor. E aí eu vou querer também colocar a pérola aqui no meio, só que eu não vou colocar a pérola, eu sempre peço uma ajudinha para os meus pais, então aí para poupar o meu tempo de ficar costurando várias pérolas e aí eu peço uma ajudinha para eles, quando eles não estão trabalhando, aí eles me ajudam costurando pérola, etiqueta, arrematando os meus trabalhos, então isso já me adianta demais e eu consigo produzir mais peças ao longo do tempo. Então pessoal, eu vou deixar aqui para quando os meus pais tiverem um tempo, aí eles vão colocando as pérolas para mim, não tem problema. E olha só, ficou lindíssimo aqui o meu jardim florido e eu achei que combinou bastante esse Barroco com esse verdinho. Esse Barroco aqui, pessoal, vou explicar outra coisa para vocês. Ele é bem caro, né? Como vocês sabem, o Barroco ele é um fio assim bem prêmio e bem caro. E este aqui de trás, ele é o verde da Ciateste, então ele é uma linha bem conta e olha só, ele fica bonito da mesma forma. Ele não é assim um fio igual da Barroco, mas ele já ajuda bastante, né? Então aí, para dar uma equilibrada, eu faço a flor num fio mais caro e aí aqui atrás, o verdinho, eu uso um fio mais barato. Ou se não, eu faço aqui a flor de um fio mais barato e aqui atrás no Barroco. Então, eu vou tentando sempre equilibrar aqui os meus fios, né? Para ir utilizando os da Barroco e os da Ciateste. E aí, assim, eu vou conseguindo equilibrar aqui os valores, né? E ao final da minha peça, eu consigo cobrar um valor um pouco a menos, né? Porque o fio Barroco, ele é bem caro, então ficaria bem caro. E olha só, gente, agora eu vou estar aqui escolhendo a próxima cor que eu vou trabalhar. E agora, a próxima cor que eu vou estar utilizando, vou utilizar o mesmo verde e vou utilizar esse fiozinho aqui da Barroco, que é o caravela. Ele é... O lote dele é 9,687. É uma cor muito linda. Eu amo usar essa cor aqui nos meus trabalhos. E aí, se acabar, não tem problema. Eu tenho bastante dessa linha aqui. Então, aí, eu abro outro novelo para dar continuidade no meu trabalho. Então, eu vou confeccionar e já eu volto com vocês. finalizei aqui as florzinhas marrom. E olha só que coisa mais linda que ficou. Eu amo fazer esse tipo de florzinha. E aqui, pessoal, eu lembrei outra coisa para poder estar explicando para vocês. Que essa minha florzinha aqui, catavento, eu faço ela um pouquinho diferente, ó, como vocês estão vendo. Eu faço ela assim para poder colocar a pérola e não ficar muito, assim, aparecendo, né? E machucando o pé da minha cliente. Então, primeiramente, eu faço um círculo mágico. Depois, eu faço oito pontos baixos. E aí, eu começo a fazer pétala por pétala. Cada ponto baixo, eu faço uma pétala. Que aí, é quatro pontos altos, vira. E aí, faz um ponto alto para cada ponto alto. E eu tô gostando muito de fazer a florzinha assim. Eu acho que ela fica maior e fica bem mais durinha. E aí, quando coloca a pérola, ela fica perfeita. Então, fica aí de dica para vocês trabalharem aí também a flor catavento de vocês dessa maneira. Olha só que lindo. E aí, pessoal, eu tava aqui fazendo e acabei me adiantando mais. Vou mostrar aqui para vocês. Vou tentar mostrar aqui com uma mão. Olha só. Eu acabei achando uma sobrinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pronto. Eu arrumei aqui para ficar melhor para vocês verem. E aí, eu acabei achando uma sobrinha de fio... Ele é um fio cru, mas ele tem um detalhe aqui, ó, de dourado. Vou mostrar aqui mais de perto para vocês. Olha só que lindo. E aí, pessoal, como vocês estão vendo aqui para cima, eu já tinha feito duas flores catavento, ó. Tinha dado para fazer. E aí, eu fui tentar fazer a terceira flor catavento e não deu para fazer. Então, aí, deu para fazer só esse miolinho aqui, ó. E aí, eu aproveitei, catei um outro novelo. Muito lindo também. Vou pegar aqui para vocês. Olha só. Tá fazendo uma sombrinha aí. É esse daqui, gente. Aí, eu utilizei essa cor aqui, ó, que ela é a 9900. Ela é uma cor linda, linda, linda. Ele parece, assim, um cru com um tom de bege maravilhoso. E aí, eu pensei que pudesse combinar com essa cor aqui, ó. E eu adorei. Aí, aqui, deu para fazer dois pares aqui de tapete. Um dessa maneira e outro aqui, com as florzinhas todas separadas. Aí, aqui na parte lateral, eu usei o mescladinho da Barroco. E aqui, no meio, eu usei aquele fio com brilho. E vai ficar lindo aqui esse joguinho. Então, sempre que tem sobrinha, gente, dá para vocês brincarem aí com as cores, com os detalhes, misturar com outros novelos que você tem, que dá tudo certo. Então, essa produçãozinha de agora foi essa daqui. E agora, eu vou escolher outra cor para mim poder trabalhar. E a minha próxima escolha de cores vai ser essas duas aqui. Esse aqui, pessoal, ele é um amarelo, mas ele parece que tem uma mescla, assim, de laranja um pouco mais claro. Olha só que cor linda que é. Ela não é, assim, de várias cores. Ela só é duas cores. Ela é um amarelinho clarinho e um pouquinho de laranja. E esse daqui, pessoal, é o fio gramado da Barroco. Eu acho muito lindo essas duas cores juntas. Então, agora, eu vou produzir flores para um jogo de cozinha novamente. novamente. Mais uma cor aqui de flor pronta. E olha só que coisa mais linda que ficou essa cor. Ficou maravilhosa. Vou mostrar aqui mais de perto para vocês. Olha só que linda essa flor catavento. E ela tem essa coloração forte mesmo, pessoal. E aqui, ó, minha família já começou aqui a costurar as pedrinhas, né? Nesse daqui. Olha só que bonitinho que fica com a pedra. Fica bem bonitinho mesmo. E aí, eles vão passar costurando em todas as florzinhas. E aí, pessoal, eu decidi fazer uma produção de flores catavento, porque ela é mais rápida de fazer. E como eu já sei fazer ela de cabeça, aí é muito mais rápido. E aí, eu quero trabalhar por produção de jogo de cozinha. Talvez eu mude um pouco o modelo. Mas como essa flor catavento, ela é muito versátil, então eu preferi fazer ela nesse modelo. E agora, eu vou pegar mais uma cor para fazer mais uma produção de flores. Aqui, eu escolhi um tom de azul. Olha só que lindo. Essas mescladinhas aqui, pessoal, que eu tô usando. Tanto esse como esse, ele é da Ciateixa. É muito linda essa cor. Vou ver se eu consigo focar aqui certinho pra vocês. Olha só. Ele é um tom de azul bebê, com um azul um pouquinho mais forte. É um pouco mais claro do que tá aparecendo pra vocês. É muito lindo esse tom de azul. E aí, eu vou mesclar ele junto com esse verdinho mais claro aqui, que ele é o 9391. Eu uso muito esse verde. E eu acho que este verde aqui combina muito com os tons de azul. Então, vou iniciar aí mais uma produção de flores. E eu finalizei aqui as flores no azul. Olha como que ficou linda essa combinação. Eu utilizei aí o verde bem clarinho e eu amei o resultado. E aí, pessoal, eu fiz aqui um teste. Eu coloquei aqui uma florzinha na água pra ver se ela ia desbotar. Porque quando eu tava crochetando, tava soltando muita tinta na minha mão. E eu fiquei com medo de vender aí, no caso, desbotar. Então, eu deixei essa florzinha aqui nessa água aqui por 24 horas. E olha só, não soltou tinta. É apenas na hora de confeccionar que vai manchando a mão de azul. Então, aí, eu fiquei com medo e resolvi fazer o teste, mas eu vi que ela não desbota. Fica bem bonita. Então, aí, eu fiquei mais tranquila pra trabalhar com essa linha aqui. Então, pessoal, vou continuar aqui a minha produção. Vou escolher aqui a próxima cor. E a próxima cor vai ser esse vermelho aqui, o 9202, que eu vou utilizar junto com esse verdinho aqui, o 9391. Eu amo usar essas duas combinações. E olha só que resultado mais maravilhoso. Aqui, eu fiz mais flores pra outro jogo de cozinha. Tô muito feliz. Embora demora um pouco pra fazer essas flores, mas eu tô muito animada. Tô fazendo bastante. Vai dar pra produzir muita coisa. E aqui, pessoal, aqui pra cima, eu escolhi mais outra opção de cor aqui pra mim fazer a flor. Aqui, eu escolhi o mesmo mescladinho de vermelho. E esse vermelho aqui com o fio dourado, que é muito lindo. E o verdinho aqui, eu optei por este aqui. E aí, eu quero produzir mais flores pra terminar um jogo de cozinha. E olha só aqui as flores que eu fiz. É daquele tapete Marie. Eu tinha gravado, pessoal, a videoaula do tapete Marie, que é este daqui, aqui no meu canal. E aí, eu fiquei com aquele tapetinho avulso e eu não queria. Então, aqui, eu fiz as flores pra terminar um jogo de cozinha daquele modelo. Então, aí, é só finalizar o tapetinho e a passadeira. E olha que coisa mais linda que fica essa flor. Caso você queira fazer a videoaula, pessoal, vou deixar o link aqui na descrição, onde eu ensino a fazer essa flor aqui, esse square grandão. E também, o tapete Marie, que é muito lindo e muito econômico. Então, aqui, pessoal, essa é a minha última produção aqui de flores. Estou muito animada e consegui produzir muitas coisas. E agora, pessoal, vou estar pesando aqui todas as flores que eu produzi. Eu demorei três dias pra produzir, todas essas flores. E eu coloquei aqui em dois pacotes, porque eu não tinha onde colocar. Então, eu coloquei aqui nesses dois pacotes pra pesar. E esse primeiro aqui ficou pesando 470 gramas. Só que este aqui, pessoal, o outro, ele é um pouquinho mais pesado. Coloquei ele aqui em cima e vamos tirar a nossa dúvida aí pra ver quantas gramas. E olha só, deu mais de um quilo. Foi um quilo, 177 gramas. Só que aqui, pessoal, tá faltando duas flores daquele azul que ficou pra mim fazer. É que eu fiz aqui flores durante três dias, bem apertado aí. Eu me dediquei muito pra fazer. E aí, eu consegui fazer este resultado aqui. Se não, daria aqui 1,2 kg só de flor. E eu tô muito feliz que agora eu tô com o trabalho todo adiantado. Agora é só crocheter. E aqui eu vim com a minha produção de três dias pra mostrar pra vocês todas as flores que eu fiz ao longo desse tempo. As flores demoram um pouquinho mais pra fazer por causa dos arremates, né? E de todos os detalhes. Mas mesmo assim, já adianta bastante o trabalho. E olha só que lindas opções de cores. E aqui, pessoal, vou falar pra vocês que eu produzi flores pra fazer seis jogos de cozinha e dois pares de tapete. Então, eu tô muito feliz que eu tenho uma variedade bem grande. E eu sei que agora vai sair seis jogos de cozinha aí. É só crochetar, fazer o resto, emendar. E aí, é rapidinho, já tá pronto o jogo de cozinha. Então, aguardem aí, porque daqui pra frente vai ter mais combinações de cores aí. E eu vou trabalhar com estes squares aqui de flores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado de hoje. que vocês tenham se inspirado, se animado em fazer também. Deixar prontas aí as florzinhas de vocês, pra depois vocês produzirem aí muitas coisas lindas. Então, separa a sobrinha de vocês e já vai crochetando aí. Que logo, logo nós vamos montar aí vários jogos de cozinha juntas. Então, pessoal, vou ficando por aqui. E eu espero vocês no meu próximo vídeo. Então, tchau! 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 Tchau!